Vamos para o céu, vamos ver Jesus Só vai para o céu quem andar na luz A luz e a verdade não é fantasia É o poder de Deus com a sabedoria Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra o pecado, não entra o pecado Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra mentira, não entra ladrão Não entra quem fuma e nem bebe rão Não entra engano, nem murmuração Não entra o crente com a televisão Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra o pecado, não entra o pecado Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra ninguém que vai ao cinema Só entra o crente que o mundo condena Não entra idólatras e nem feiticeiros Só entra lavado no sangue do mordeiro Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra irmãs que tiram sobrancelhas Nem irmãos que falam da vida alheia Não entra nem irmãos que falam da vida alheia Desobedientes lá não tem lugar Somente os santos aonde lá entrar Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra o pecado, não entra o pecado Só entra lavado no sangue de Jesus A vida do crente está no coração É santificado com a oração Deixando o mundo o velho Adão Abraçando a Cristo a nossa salvação Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra o pecado, não entra o pecado Só entra lavado no sangue de Jesus 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 Louvado seja Deus A paz do Senhor, meus irmãos queridos Para quem ainda não me conhece, está chegando hoje aí neste humilde canal Eu sou o irmão José Iris Eu quero deixar aqui alguns abraços com rapidez Porque o irmão José Iris está de saída para o trabalho como sempre Primeiro para o meu querido irmão Manuel Messias Ele é meu conterrâneo Ele é de Almondes, Picos Nunca ouvi falar esse nome, irmão Picos sim, né? Eu sempre passo por Picos quando eu vou para o Pernambuco, para o Recife Mas Almondes deve ser uma cidade de Picos Que faz parte de Picos, Piauí, né? Então isso está aí, meu querido irmão Manuel Messias Um grande abraço para você Segundo o seu comentário aqui O irmão acompanhou toda a minha viagem Para a nossa terrinha aí de moto, né? A minha viagem de moto para o Nordeste Fico muito grato, meu irmão Muito obrigado, tá? Realizei mais um sonho aí Fazer esta longa viagem Quer dizer, não tão longa, né? Uma viagem aí de Quatro mil e poucos km E de volta, né? Não é tão longa, não, né? Tem gente que faz de bicicleta Né? Então um abraço, meu irmão, para você Obrigado por estar aí no meu canal Fico muito feliz Um abraço para ela também A minha querida irmã Darlene Não, Darcelene Lopes Ela é nova inscrita aí no canal Está sempre postando comentários Minha querida irmã Darcelene Lopes Não sei de que região é ela Mas está aqui o meu abraço carinhoso para você Minha irmã, obrigado Que Deus te abençoe Por estar aí cooperando com o nosso canal Fico muito grato O meu querido irmão Teodósio Ele postou um comentário aí Em nosso canal Preocupante, né? Ele falou que está passando por momentos difíceis Ou difíceis Está se sentindo completamente abandonado É... Eu não concordo muito com você, meu irmão Embora você se sinta abandonado Por... Pelo seu próximo, tá? Por nós, seres humanos Um pouco desprezado Um pouco abandonado Como você falou aí Mas saiba de uma coisa Lembre-se O nosso Deus O nosso Senhor Jesus Nunca irá te abandonar Me parece que no Evangelho de São João Ele diz uma palavra Mais ou menos assim Estarei convosco Se não for em São João Eu sei que está ali nos Evangelhos, né? Ele diz Estarei convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Ele fala para os seus discípulos Essa palavra ele falou Direcionou para os discípulos Mas direcionou para nós também Tá? Para mim Para você Ele está com você Então não se sinta abandonado Todos nós passamos por momentos difíceis Enfrentamos lutas Algumas perturbações Algumas aflições Mas o Senhor está conosco E nunca irá nos abandonar Lembre-se sempre disso Tá, meu querido? Sinta-se abraçado Pelo irmão José Eres E pelos inscritos aí do nosso canal É o nosso querido irmão Teodósio É o nosso querido irmão Isaías Ele comentou aí Sobre o Pix, né? O Pix que eu Eu fiz aí É De CB para o Nordeste, né? Então Muito bem O irmão Isaías Você postou um comentário aí Só Só retificando, né? Esse Esse Pix eu lancei somente Durante a viagem Tá? Para aquelas pessoas que quisessem Pagar um café da manhã Para o irmão José Eres Pagar uma pousada Um almoço e tudo mais Mas o irmão José Eres Eu voltei de viagem Então Esquece isso aí Tá? Agora no ano que vem Se Deus me conceder o privilégio De estar viajando E aí se tiver aquele irmão Que quer pagar um café Para mim Não que Que eu esteja aqui pedindo Tá, pessoal? Mas aqueles que tiver O interesse Como o irmão mesmo falou, né? Que no ano que vem Eu posso postar novamente O Pix aí Que o irmão Irá estar cooperando Aí eu fico Fico muito grato Mas fora isso aí Eu não preciso Tá, meus irmãos? Eu trabalho E o Senhor Me abençoa muito bem Louvado seja ele por isso, né? Um abraço para ele O meu querido irmão Clênio Miranda É Quem mais aqui? O meu querido irmão Dayan Dayan Marques Ele pediu para mim Estar enviando Um salve para a sua igreja Um abraço também, né? Para a igreja apostólica A Videira Que fica em Manaus, Amazonas Então está aí Meu querido irmão Sinta-se abraçado Você e a sua igreja A igreja apostólica A Videira Em Manaus, Amazonas Muito obrigado, meu irmão Pelo seu imenso carinho Tá? Um abraço para ele também O meu querido irmão Ítalo Ele disse que não é crente Não é evangélico Mas está sempre acompanhando aí Os meus vídeos As minhas postagens Sempre aí Prestigiando Interagindo com o nosso canal E eu fico muito grato Tá, meu querido irmão Ítalo Que papai do céu Derrame chuvas de bênção Sobre sua vida E a minha O meu desejo É que um dia O irmão Receba Jesus Como seu salvador Em seu coração Assim como eu É em 1984 Aos 14 anos Fiz Tá, meu irmão Tomei uma decisão Entreguei a minha vida Para Cristo Para o salvador E Jesus Tá? E estamos aí Aguardando A sua vinda Tá? O arrebatamento E eu espero Que o irmão Ítalo Faça o mesmo Tá, meu irmão Obrigado Pelo seu carinho Um grande abraço E que papai do céu Te abençoe Em nome de Jesus Então este foi o vídeo Meus irmãos Estou de saída Para o trabalho Mais uma vez Obrigado Pelo carinho De todos vocês Beijo no coração De todos E até o próximo vídeo Se papai do céu O nosso Deus Assim permitir Só entra lavado No sangue de Jesus Só entra lavado No sangue de Jesus Não entra o pecado Não entra o pecado Só entra lavado No sangue de Jesus Só entra lavado No sangue de Jesus Só entra lavado No sangue de Jesus